Meus amigos, bem-vindos ao Nova Léo. Vamos aqui falar novamente do Redmi Note 7. Eu já fiz alguns vídeos dele, né? Já tem um tempo, tem bastante visualização. Só que eu resolvi fazer mais um, primeiro para mostrar a cor nova, né? Que ele lançou uma cor aí muito bonita bem depois, né? Recentemente. E também para falar se ainda vale a pena, né? Porque ele já está aí com quase um ano de lançado e muita gente ainda pesquisa sobre ele, né? Quer saber. E ele baixou de preço também recentemente, né? Já que saiu o modelo novo. Então bora falar aqui no vídeo se ainda vale a pena. E antes de mais nada, pessoal, só quero avisar para vocês que ainda tem vagas na rifa que eu estou fazendo. A partir de R$15,00 você vai concorrer aqui a um celular top de linha e vários outros produtos, tá? Então ainda tem vaga, corre lá. São apenas 200 cotas, beleza? Todas as informações da rifa estão aí na descrição. Então bora para o vídeo. Olha só, essa aqui é a versão que eu peguei, global, né? E 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, que é a mais comum, né? Que você vai mais ver por aí. Tem versões com configurações mais baixas, tem mais altas, tá? Mas essa aqui é a mais comum. O tamanho dele é 6.3, que eu considero um tamanho bom, tá? Não é nem muito grande, nem muito pequeno. O processador é o Snapdragon 660, que é um processador aí meio bacana para quem gosta de jogar, né? Roda todos os jogos. Claro que não roda no máximo, né? Mas é um processador muito bom. E a bateria, que é um dos pontos positivos, né? 4.000 mAh, vai durar o dia todo aí tranquilamente, tá? Aí aqui, basicamente, o carregador, né? A capinha que já está nele e o manual. Basicamente isso. Ele tem um carregamento rápido, tá, galera? Não é um carregamento normal, já é um carregamento rápido. Já vem a tomada certa para o Brasil. E aqui o cabo que é tipo C, tá? Então já é um cabo atual, né? O Redmi Note 7, galera, ele foi legal, que ele já chegou com várias novidades. Na época, ele foi um dos primeiros, né? E hoje em dia, todo mundo copiou, né? Todo mundo seguiu aí essas tendências de mercado. No caso, o Note Gota, né? Que foi um dos primeiros e todos os outros foram atrás. Já o tipo C, né? Que provavelmente aí vai substituir totalmente o micro USB, porque ele é bem melhor, mais rápido, né? Aí, galera, essa cor aqui, deixa eu tirar aqui a capinha. Essa aqui é a capinha que vem nele, tá? Uma capinha simples, tá? Transparente, normal. E essa é a nova cor, que é o branco. O nome oficial dessa cor, olha só. É o Moonlight White. Então, eu achei muito, muito bonita. Eu já tive um azul, né? Já tive um preto. E agora, o branco, que são as cores do Redmi Note 7. Tem gente que fala que lembra muito o iPhone, né? Mas, enfim. Aí, com a capinha, ele também fica bonito, que a capinha é transparente, né? E dá pra ver aí toda a beleza do celular. Uma coisa que eu acho interessante, galera, que esse celular, em menos de um ano, ele foi lançado em janeiro. Ele já vendeu mais de 20 milhões de unidades. É um número muito grande. Claro que é no mundo todo, né? Mas isso só mostra que o celular é um excelente custo-benefício. Porque as pessoas foram comprando. E muita gente compra, né? É por indicação de alguém que já tem um. Porque eles, pelo menos aqui no Brasil, não fazem muita propaganda, né? A Xiaomi. É indicação mesmo. Então, com todas essas vantagens, pelo preço dele, né? Hoje, ele tá custando aí, na faixa de uns mil reais, por aí, né? Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. E ele entrega muita coisa, muita modernidade, tá? Aí, muita gente vai falar, ah, mas já saiu o 8. É, realmente, né? Já tem um Redmi Note 8. E ele tá custando aí, entre 200 a 300 reais a mais. Então, se você tiver essa grana a mais, já pega logo o 8, que ele tem algumas vantagens, né? Só que, assim, ele não mudou muita, muita coisa, não. Se você colocar aí naqueles sites que fazem comparativo, né? Do Redmi Note 7 com o Redmi Note 8. Realmente, as mudanças são poucas, né? Ali na câmera, ele ganhou algumas câmeras a mais e tal. Mas, não é uma revolução, assim, de quem tiver o 7 vender pra comprar o 8, não. Não compensa. Agora, uma coisa também que é importante falar, galera. Que, até hoje, muita gente se confunde. Pessoal, existe o Redmi Note 7. Existe o Redmi 7. Que é como se fosse abaixo desse aqui, né? As configurações dele são um pouco inferior. E existe o Redmi 7A. Que é mais abaixo ainda do que esses outros dois que eu falei, tá? Que é o mais simples dos três, né? Aí, uma coisa que eu não gostava dele, galera, são as câmeras. O primeiro que eu peguei... Pra você ter uma ideia, eu peguei ainda... Nem tinha versão global. Peguei na versão chinesa. E eu achei a selfie dele muito ruim, muito esbranquiçada. Olha só. Ela vinha assim, ó. Que deixa a pessoa meia pálida, né? Então, muita gente reclamou que não gostou da selfie. Teve comentários lá nos meus vídeos falando que vendeu o aparelho porque achou a selfie muito esbranquiçada. Fica parecendo um fantasma e tal. Só que, nas configurações, ele tem como... Você vai lá em câmeras, né? E ele tem como você alterar aqui do jeito que você quiser. Você vai deixar aí, ó. Personalizar aqui nessa parte, ó. Contraste, saturação, nitidez. Então, isso aqui você vai deixar do jeito que você quer. De fábrica, ele vem bem esbranquiçado, mas você pode ir alterando. Ó, por exemplo, essa daqui, né? É o jeito que vem normal de fábrica. E você pode aumentar um pouquinho, por exemplo, a saturação, ó. Aí fica bem mais saturado, tá? Mas você pode ir equilibrando ali o contraste com a saturação até chegar num nível aí que você ache bacana. E a câmera normal também, a da frente, né? A principal, também é muito boa. Olha só. Essa aqui é uma foto normal que eu tirei aqui do smartwatch que vai ter vídeo em breve aqui no canal. Que é o Asmasfit GTR. E olha só que dá bastante detalhes aqui dos pelos, ó. Do couro aqui do relógio. É uma câmera muito boa, tá? Muita gente fica satisfeita com ela. Mas é claro, galera, que não é um celular top de linha. Muita gente fica esperando uma maravilha e tal. Pessoal, é um celular intermediário, tá? Mas, pelo preço, ele vale muito a pena. Agora, se você quiser fotos top de linha, você tem que ir pra um top. Você tem que ir pra um Mi 9, né? Pra um celular, só que vai ser mais caro. É como eu falei pra vocês, ele deu uma baixada de preço, né? Porque saiu o modelo mais novo. Então, ainda compensa demais esse celular aqui. E ainda mais no Brasil, tá? Porque até um tempo atrás, esses celulares chineses compensavam mais comprar direto da China. Só que como agora tem a Amazon Brasil, né? Que tá com os preços aí bem legais. E ela dá uma garantia da própria Amazon Brasil, né? Ela dá uma garantia no produto. E o preço fica muito próximo, galera. E não tem o risco de ser taxado. Então, às vezes, você compra um pouco mais barato lá na China. Só que aí você toma uma taxa e fica mais caro. Eu já falei pra vocês aqui que já teve celular meu. Que saiu mais caro do que se eu tivesse comprado na Amazon Brasil. Que eu importei, né? Por quê? Porque eu fui taxado. Então, eu vou deixar aí na descrição pra vocês o link da Amazon Brasil. Que ela tem garantia dos produtos, tá? Ah, antes que eu me esqueça, você também pode instalar a Gcam, né? Que melhora mais ainda as fotos desse celular. Se vocês quiserem ver mais detalhes sobre o celular, sobre a Gcam, assistam meu vídeo anterior. E eu que lá dou todos os detalhes, mostro mais fotos, mostro os vídeos, beleza? Então, me fala nos comentários aí se vocês acham que ainda vale a pena ou não. Se você já tem o Redmi Note 7, comenta aí se você tá gostando dele, o que você mais gosta, tá? E dá um like se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal se não for inscrito, não custa nada. Pessoal, muito obrigado. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho